Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá você amigo internauta da Criativa Online Nós estamos na redação e recebemos o diretor do Polo 2 da Educação de São Miguel das Matas Também é o diretor do setor de tributos Robert Albuquerque e Márcio Messias do Polo 2 Robert, seja bem-vindo mais uma vez, fala um pouco desse projeto tão importante Que vai beneficiar as crianças de São Miguel das Matas Obrigado Ivanildo, quero saudar todos da Rede Criativa Online de Comunicação A todos os miguelenses, a todos os contribuintes Na verdade o projeto nasceu tanto de uma parceria do Polo 2 do nosso amigo Márcio Quanto do departamento tributário Onde a gente vê a necessidade do nosso município de ter esse olhar também para o social E ter um departamento tributário não somente que vise a questão da cobrança Dos impostos e das taxas diárias Mas que também esteja preocupado diretamente com o bem-estar das pessoas em geral E de certa forma nesse projeto com as nossas crianças, as crianças do Polo 2 As crianças do Polo 2, que tem como diretor Márcio Messias São três escolas da rede municipal, vão ficar contentes né Márcio É isso mesmo Ivanildo, essa parceria me deixou muito feliz Porque sentando com o Robert, eu vi a necessidade de não mais buscar a parceria da comunidade Porque eu já peço tanto, por que não trazer essas pessoas que estão envolvidas dentro do nosso setor de tributos né E essa campanha só vem assim, fazer com que a gente faça mais uma parceria com o nosso comércio E o Polo 2, onde as nossas três escolas né, abraçou essa campanha junto com o Robert E vai ser entregue no dia 11 Vai ser uma grande festa no período da tarde Onde o setor de tributos vai estar entregando essas lembranças a cada criança Tanto do sexo masculino como feminino Robert, só para esclarecer melhor sobre o projeto Contribuindo, contribuinte doando sorrisos De que forma os contribuintes municipais vão participar dessa campanha? Na verdade a gente já está com ampla divulgação né Tanto na página oficial do departamento tributário Quanto no comércio local, onde a gente viu o convite A solicitação da participação do nosso comércio O alvo principal na verdade é os comerciantes Mas toda a comunidade pode se sentir convidada a nos ajudar a participar E assim a gente vê essa necessidade né E eu acredito que quando a gente trabalha junto A gente desenvolve um projeto junto As coisas ficam mais fáceis e a gente consegue obter êxito Os comerciantes, inclusive alguns, a gente já começou a receber alguns presentes E a gente desde já agradece E a gente pede também para que todos que ainda não contribuíram Que possam estar de mãos dadas com a gente Para que a gente possa nesse dia 11 Fazer essa criançada lá do Paulo II sorrir né Acho que não existe coisa mais bonita Não existe coisa melhor do que a gente contribuir E saber que de retorno a isso a gente vai ter um sorriso Um sorriso puro das crianças do nosso município A população em geral pode contribuir também ou apenas as pessoas que contribuem com o imposto municipal Quando a gente fala com relação ao contribuinte É porque o setor está diretamente ligado à questão dos contribuintes né A quem a gente cobra as taxas Para que a gente volte os benefícios Mas assim toda a comunidade Qualquer pessoa inclusive comerciantes de outra cidade Pessoas de outras cidades que se sentirem confortáveis Se sentirem no direito, na vontade de nos ajudar Estamos aqui de braços abertos E a gente desde já já conta com todos Será entregue no setor de tributos As contribuições serão entregues Isso, a gente está vendo a possibilidade de ver ainda um comércio Provavelmente a construir lá Onde vai ser também um ponto de arrecadação Mas a arrecadação principal O ponto de arrecadação principal É justamente no departamento tributário Que fica na nossa prefeitura Não é na prefeitura de São Miguel Márcio, agora para falar da entrega desses presentes Dessas contribuições Tem uma seleção ou todos irão receber essas contribuições? Ou de aos? Não, todos vão receber Porque nós estamos em um polo onde 90% das crianças são carentes E nessa carência a gente viu a necessidade Eu via uma criança essa semana dizendo assim O sonho da minha vida é ganhar uma bola Seja de que forma for, mas eu queria essa bola Então assim, eu acho que para eles vai ser um momento Ímpar na vida dessas crianças Então todos serão beneficiados Polo 3, que são 3 escolas Quais são as localidades que ficam essas escolas? Polo 2 Polo 2, Diego São a escola Antônio Souza Que fica no Arco Verde A Manoel Josino Que fica ali no Riachão do Gordo Onde as pessoas já identificam por nome assim E Riachão do ITT que tem o Monteiro Lobato Pois é, então está dado o recado E o papel é importante, né? Do setor de tributos não ficar apenas Recebendo as contribuições, os impostos municipais Mas também dando uma contribuição à sociedade Principalmente às crianças Nesse Dia das Crianças que será no mês de outubro É verdade No dia 11 a gente vai fazer uma grande festa Mas a gente está fazendo uma grande programação Além da questão simbólica do brinquedo Porque o brinquedo é simbologia Mas assim a gente vai estar lá com palhaços Muita alegria Dando abraços E recebendo também de volta esses abraços Os sorrisos e o amor E desde já a gente convida todos que contribuírem Para estar lá presente nesse momento Que vai ser um momento muito especial Tanto para a comunidade Quanto para a gente que vai estar fazendo essa doação E é uma troca, né? Uma troca de amor mesmo E de alegria com relação a todos A entrega será em cada escola ou apenas uma escola? Não, pensando com o Robson Nós sentamos também junto com as professoras e coordenadoras E vai ser na escola Manuel Josino A gente vai ver ainda qual será o turno Se será amanhã ou tarde Aí vai levar todas as crianças das três escolas Para uma escola só Está dado o recado então Bom projeto, né? Visando ajudar a sociedade Principalmente as crianças As crianças que são tão necessitadas de presente De contribuições, né? Papel importante de vocês Obrigado e quando precisar Estaremos sempre à disposição Márcio Messias Diretor do Polo 2 Da Educação de São Miguel E Robert Albuquerque Ele que é diretor do setor de tributos De São Miguel das Matas Obrigado a vocês Obrigado a você Nós é que agradecemos Música 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 Música